Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é a Maria Júlia e pra quem não conhece o nosso canal é da Lucas e Maria Júlia Bora lá! Hoje eu vou falar um pouco o que significa o Natal O Natal é tipo uma data que a gente tirou pra comemorar o dia que Jesus nasceu E pra você saber mais, vem comigo! Mas antes você tem que deixar o seu like Se inscrever no canal Apertar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Então bora nessa! Como Maria tinha engravidado de um lindo bebê Ela já estava quase dando luz Estava doendo bastante Então, José e Maria Foram andar Andar, andar e andar E Maria estava sentada de um burrinho Porque não conseguia andar por toda aquela dor Então, eles andaram toda a cidade de Belém Procurando uma casa pra poder ficar E assim, acharam um sábado Quando acharam esses sábados Ficaram lá Tinha vários animais Tinha um amante Aí, a Maria estava quase dando luz E quando a hora chegou Teve festa E festa E festa no céu E depois Maria ficou muito feliz E o menininho Se chamou Jesus O Salvador Que veio pra terra E como isso aconteceu Foi muito legal Porque depois que Jesus cresceu Ele foi abençoado por Deus O Pai de Jesus E Deus é o nosso Pai também Entenderam, galerinha? E agora eu quero mostrar uma música Que eu aprendi E agora eu vou falar pra você Aprender Vamos cantar? O Natal está chegando Plim, plim, plim Que bom te ver espanhando Plim, plim, plim Aqui não vai ter neve Vai ter sim Muito calor e amor pra mim O Natal está chegando Plim, plim, plim Que bom te ver espanhando Plim, plim, plim Aqui não vai ter neve Vai ter sim Muito calor e amor pra mim O Natal está chegando Plim, plim, plim Que bom te ver espanhando Plim, plim, plim Aqui não vai ter neve Vai ter sim Muito calor e amor pra mim É Natal O Natal está chegando É Natal Que bom te ver espanhando É Natal A mensada está tão especial É Natal O Natal está chegando É Natal Que bom te ver espanhando É Natal A mensada está tão especial O Natal está chegando O Natal está chegando Plim, plim, plim Que bom te ver espanhando Plim, plim, plim Aqui não vai ter neve Vai ter sim Muito calor e amor pra mim Muito calor e amor pra mim Muito calor e amor pra mim E esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado E se tiver gostado Dê o polegar pra cima Tchauzinho